Fala pessoal, tudo bem? Deio Tambasco falando. E hoje o nosso vídeo tem o seguinte tema. Como fazer uma transição na música para o profissional dentro do gospel? Foi a pergunta que o Jeremias me fez. E ainda completa dizendo, já que as igrejas não veem a música como profissão. Então eu vou repetir a pergunta. Como fazer a transição para o profissional no gospel, já que as igrejas não veem a música como profissão? Mas antes eu quero pedir para você que dê o teu joinha no meu canal. Se você tem outros amigos artistas, não apenas músicos, dançarinos, atores, pintores, enfim. Qualquer tipo de artista que você queira bem realmente, traga para o nosso canal porque aqui a gente está falando de mentoria para artistas e músicos, principalmente porque a minha história está na música. São mais de 30 anos na música, viajando por muitos países e todo o Brasil praticamente, quatro CDs gravados, entre outros trabalhos como produção musical. E agora a mentoria, não é? Mas vamos lá. O tópico número um, e é o mais importante de todos. Eu queria dizer para vocês que não é a igreja ou as igrejas que não reconhecem a música como profissão. São alguns pastores que não reconhecem. E eu diria para vocês até que os pastores que vivem da obra têm mais facilidade. Pelo menos aqueles que não se sentem ameaçados pelos músicos. Vamos ser bem sinceros, porque algumas pessoas podem não querer dividir quando, na verdade, no reino tem para todo mundo. Então, quando você valoriza o teu músico, você melhora a música da tua igreja. Quando você melhora a música da tua igreja, você torna o louvor da tua igreja mais atrativo. Então, a tua igreja vai crescer. Uma coisa puxa a outra. Mas tudo bem, nós estamos aqui para falar dos pastores. Eu estou aqui apenas para abrir a tua mente nesse sentido de que isso é uma crença limitante. Pensar que as igrejas são fechadas para a música. Durante mais de 20 anos, eu fui membro da igreja Renascer. Recebi salário lá. Tive plano de saúde. Me casei também, dependendo dos ganhos na música. Tive meus cachês, viajei por aí. E até hoje, saio para cantar, pregar, ministrar, fazer palestras, agora na área do coaching e tudo mais, para artistas, palestras sobre música, palestras sobre adoração. Em todos os aspectos que a gente trabalha, que é o aspecto emocional e o aspecto profissional também. Então, a gente sai para ministrar. Passa o dia inteiro nas igrejas. Tem bandas que fazem mentoria comigo. Então, viver da música não é necessariamente sair cantando e ganhar cachê. Viver da música tem muita coisa. Para viver da música tem muita opção. Você pode dar aula, você pode ter uma escola, você pode ser um músico de estúdio profissional, você pode fazer jingle ou cantar jingle, você pode ser fono e você vai estar trabalhando com música da mesma forma, você pode ser um ministro e pregar e ter uma banda atrás de você. Tem muita, muita coisa. Inclusive, tocar na noite. A gente chama de tocar na noite, mas seria tocar fora, no secular, vai, se eu tiver uma dupla sertaneja que eu acompanho. Como eu já fui até diretor da banda de uma dupla sertaneja, as pessoas já falam que está tocando na noite. Não, porque só porque a apresentação é de noite, eu estou tocando na noite e se cantar de dia, não vai mudar? Vai mudar o quê? Mas existem também aqueles ex-músicos que se tornaram pastores e na época deles de músicos não se vivia da música. E hoje talvez eles achem injusto liberar para quem vem depois. Também é uma crença e uma forma de ser levado pela emoção. Não estou aqui para julgar nem colocar rótulo. A gente não está condenando ninguém. A gente tem que ter compaixão pelas pessoas, tentar entender o lado do outro. Mas o que eu quero, enfim, passar nesse tópico para vocês é Não são as igrejas que não acreditam na música como profissão. São alguns líderes, ok? Segundo ponto, se a tua música é o teu produto, afinal estamos falando de profissão. Se a gente está falando de profissão, você precisa se vender. Inclusive no meu curso Viver de Música a gente tem aulas sobre venda. E não tem nada de errado nisso. Quando você coloca uma roupa bonita, você está se vendendo. Num bom sentido, gente, vamos entender isso aqui de maneira madura. Quando você toca o teu instrumento diante de pessoas que podem te contratar, você está se vendendo. Quando você se apresenta diante de uma bancada de jurados num festival, você está se vendendo. E alguém vai te comprar ou não. Então, se você tem um produto que é a tua música e você quer viver dela, você precisa encontrar o comprador para a tua música. Eu sempre falo disso. Encontre o seu nicho. Encontre quem quer ouvir o tipo de música que você faz. Não é que o tipo de música que você faz esteja errado, mas talvez você esteja mostrando a sua música para o tipo de pessoa errada. É assim que funciona. Mesmo num Deezer ou numa outra plataforma de música, existe o segmento para aquilo. Se a pessoa clicar em música sertaneja e encontrar um rock, vai detestar a tua música. É exatamente disso que eu estou falando. E nas outras áreas também, das artes e da música, se você dá aula, você precisa encontrar o aluno certo. Não adianta fazer propaganda de aula de guitarra para um público que gosta de piano. Se você dá aula para iniciantes, não adianta ficar se projetando no meio de quem já toca. Então, encontre o seu público-alvo. Em terceiro lugar, tenha um comportamento profissional. Afinal de contas, você tem o intuito de ser percebido como profissional. Se você assistiu o meu vídeo anterior, você vai ver que a gente pegou bem pesado e eu coloquei ali 10 pontos para você manter-se na música. Esses 10 pontos já são características profissionais, como manter o horário, como vestir a camisa, como não murmurar, não reclamar, não falar mal de quem te contratou. Lembrando sempre que um aperto de mão é, sim, a assinatura de um contrato. Na hora que você precisa, está tudo lindo. Você concorda com tudo. E, de repente, você começa a agir de maneira amadora porque você está descontente com algo. Tudo bem, se a outra parte mudar o combinado no meio do processo, talvez te dê direito de reclamar. Mas aí, o conselho que eu te dou, não faça isso pelos cantos. Vai direto na pessoa e fale, olha, quando a gente conversou, a gente combinou tal, tal, tal coisa. E você não está cumprindo a sua parte. Fica difícil eu cumprir a minha. Eu estou aqui para servir, estou aqui para fazer aquilo que a gente combinou. Mas eu preciso que você faça a tua parte também, senão... Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Bom, gente, esse vídeo foi bem rápido. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Então, traga teu comentário, deixa embaixo do vídeo aqui para que eu possa pegar o teu comentário e a tua pergunta e gerar conteúdo para você, para te ajudar. Curta o meu vídeo, deixa o teu joinha, compartilhe com os teus amigos nas suas redes sociais para que a gente faça esse canal crescer. Abaixo aqui tem um link para você baixar o meu e-book 10 dicas fundamentais para você viver de música. E tem a lista VIP e eu tenho também o link do meu WhatsApp se você quiser falar comigo sobre qualquer um dos meus projetos, como o curso Viver de Música, como as palestras e também a mentoria para artistas e grupos. Clica no link e você vai ser direcionado para o meu WhatsApp e vai falar diretamente comigo. Que Deus te abençoe e muito obrigado por me assistir. Deus abençoe. Tchau!